Doutrina e Convênios, Sessão 1 Escutai, ó povo da minha igreja, diz a voz daquele que habita no alto, e cujos olhos estão sobre todos os homens. Sim, em verdade vos digo, escutai, ó povos distantes, e vós que estáis nas ilhas do mar, escutai juntamente. Pois em verdade a voz do Senhor dirige-se a todos os homens, e ninguém há de escapar. E não haverá olho que não veja, nem ouvido que não ouça, nem coração que não seja penetrado. E os rebeldes serão afligidos com muita tristeza, porque suas iniquidades serão proclamadas em cima dos telhados, e seus feitos secretos serão revelados. E a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos que escolhi nestes últimos dias. E eles irão, e ninguém os deterá, porque eu, o Senhor, os mandei ir. Eis que esta é a minha autoridade, e a autoridade de meus servos, e o meu prefácio ao livro de meus mandamentos, os quais lhes dei para que os publicassem para vós, ó habitantes da terra. Portanto, temei e tremei, ó povos, porque o que eu, o Senhor, neles decretei, neles será cumprido. E em verdade vos digo que a aqueles que saírem para levar estas novas aos habitantes da terra, será dado poder para selar, tanto na terra, como nos céus, os incrédulos e rebeldes. Sim, em verdade, selá-los para o dia em que a ira de Deus se derramar sem medida sobre os iníquos. Para o dia em que o Senhor vier recompensar cada homem de acordo com suas obras, e medir cada homem com a mesma medida com que ele houver medido seu próximo. Portanto, a voz do Senhor chega aos confins da terra, para que ouçam os que quiserem ouvir. Preparai-vos, preparai-vos para o que está para vir, porque o Senhor está perto, e a ira do Senhor está acesa, e sua espada está lavada nos céus, e sobre os habitantes da terra cairá. E o braço do Senhor será revelado, e chegará o dia em que aqueles que não ouvirem a voz do Senhor, nem a voz de seus servos, nem atenderem às palavras dos profetas e apóstolos, serão afastados do meio do povo. Pois desviaram-se de mim as ordenanças, e quebraram meu convênio eterno. Não buscam o Senhor para estabelecer sua justiça, mas todo homem anda em seu próprio caminho, e segundo a imagem de seu próprio Deus, cuja imagem é a assemelhança do mundo, e cuja substância é a de um ídolo que envelhece e perecerá em Babilônia. Sim, Babilônia a grande que cairá. Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adveriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr., e falei-lhe do céu, e dei-lhe mandamentos. E também a outros dei mandamentos de proclamar estas coisas ao mundo, e tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas. As coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não aconselhe seu próximo, nem confie no braço de carne. Que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo, para que a fé também aumente na terra, para que o meu eterno convênio seja estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples, aos confins da terra e perante reis e governantes. Eis que eu sou Deus, e disse-o, estes mandamentos são meus, e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. E se errassem, isso fosse revelado. E se buscassem sabedoria, fossem instruídos. E se pecassem, fossem repreendidos, para que se arrependessem. E se fossem humildes, fossem fortalecidos e abençoados do alto, e recebessem conhecimento de tempos em tempos. Sim, e para que meu servo Joseph Smith Jr., depois de haver recebido o registro dos nefitas, tivesse poder para traduzir, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, o livro de Mormon. E também para que aqueles a quem foram dados estes mandamentos, tivessem poder para estabelecer o alicerce desta igreja, e tirá-la da obscuridade e das trevas, a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito, falando à igreja coletiva e não individualmente. Pois eu, o Senhor, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Entretanto, aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor, será perdoado. E aquele que não se arrepender, dele será tirada até a luz que recebeu, pois meu espírito não contenderá sempre com o homem, diz o Senhor dos exércitos. E também em verdade vos digo, ó habitantes da terra, eu, o Senhor, estou disposto a tornar conhecidas estas coisas a toda a carne. Por que não faço acepção de pessoas e desejo que todos os homens saibam que o dia rapidamente se aproxima? Ainda não é chegada a hora, mas está perto em que a paz será tirada da terra e o diabo terá poder sobre seu próprio domínio. E também o Senhor terá poder sobre seus santos e reinará em seu meio e descerá para julgar Idumeia, ou seja, o mundo. Examinai estes mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. O que eu, o Senhor disse, está dito, e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Pois eis que o Senhor é Deus, e o Espírito testifica, e o testemunho é verdadeiro, e a verdade permanece para todo o sempre. Amém. Amém.